Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Peço a tela do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém refeita a Constituição Sou dos atos de dono Tudo na nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazônia Paraguai A chave do Pinense Bate com o sul Minas Gerais E no Nordeste tudo em paz A morte e o descanso Mas sonhando a solto Mas sonhando os papéis Por meus fiéis A descansar o patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É isso? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Vamos faturar um milhão Quando perdemos todas as almas Dos nossos índios um leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?